André Aguilar, Personal Organizer, da 100% Organizer. Essa semana eu cheguei do trabalho e me deparei com uma caixa surpresa da Paramon Plásticos. Eu vou estar marcando depois e eu prometi mostrar tudo o que eu ganhei de presente deles, que é uma linha que eu adoro, e fazer um vídeo aqui no YouTube para vocês verem cada coisa, o que a gente consegue ajudar na hora da organização. São materiais ótimos, com respiro, quase todos eles, e a gente consegue N soluções de organização. Bom, vamos começar com essas caixas organizadoras, que elas são de plástico, elas têm tampa, e o mais legal, elas têm respiro. Isso é super importante, principalmente se você vai guardar num armário. Então, eu vou dar algumas soluções para armário. Também dá para ser usada até para documentos, materiais, enfim. Mas eu vou mostrar um pouco de soluções nos armários, por exemplo. Às vezes você tem aquelas prateleiras que são muito altas e você fala, bom, se eu tivesse uma meia prateleira, olha que legal. Como elas empilham, ela já resolve bastante essa questão, tá? Então, vamos pensar em acessórios. Ah, eu tenho um monte de acessórios, como pulseira colares, brincos, como que eu posso guardar? Então, aqui é uma solução porque respira também. Então, por exemplo, digamos que aqui você coloque as suas pulseiras. Ó, já é uma solução. E o legal dessas caixas é que elas são plásticas. Então, para lavou, está nova, assim, dá para limpar, é super bacana, tá? Aqui também, vamos colocar colares. Então, você tem aqueles super maxi colares, você pode colocar, organizar eles aqui dentro e fechar. Ah, o que mais? Vamos pensar naqueles sacos de sapato. Olha, todas as casas que eu chego, vamos levantar a mão. Quem tem aquele monte de sacos de bolsa e sapato, fala, ah, eu não sei o que eu faço com isso, mas eu gosto de levar para viajar. Então, vamos lá. Todos aqui, todas as casas têm. E eles são super bacanas mesmo. Para a mala de viagem, eles são ótimos. Então, ó, essas caixas são uma excelente solução, porque bem ou mal, eles são de tecido, né? E se você coloca numa caixa fechada, às vezes eles podem ficar amarelados, né? Pegar cheiro, enfim. Então, aqui, ó, por exemplo, você colocar todos eles numa caixa dessa com respiro e colocar num compartimento lá em cima do seu armário, olha que solução bacana. Resolveu o seu problema. E aqui você pode empilhar. Uma, duas, três. E fica super bonitinho, tá? Digamos assim, ah, outra solução. Então, vamos tirar o saquinho de sapato lá. Vamos pensar em peças que você não use tanto, tá? E que às vezes você precisa colocar nos compartimentos acima. Então, por exemplo, os biquínis. Ah, eu preciso de espaço, eu preciso de uma caixa. Olha que bacana. Aqui eles estão em saco de organza. E aí também é uma solução de você colocar todos os seus biquínis numa caixa, fechar, de repente até com a saída de praia junto, e colocar no compartimento acima, já que não são peças que você usa diariamente, tá? Além dos biquínis, vamos pensar nas clutches de festa, que são bolsas também super específicas, que você não usa constantemente. Então, também é uma solução bacana. Você coloca as clutches. Olha que legal. Respirando, tá? Isso que é o mais bacana dessa linha, que eu acho o máximo, tá? Então, existe toda essa preocupação para que as coisas não estraguem, porque se elas ficarem fechadas, elas vão mofar, vão amarelar. Quando você for tirar, suas peças vão estar danificadas, tá? E com as caixas da paramon, não. Então, clutch de festa. O que mais? Estou pensando em armário, tá? Lenços e pastilinas, olha que bacana também. É uma super solução. Você vai colocando eles aqui, ó, em escadinha. Olha que legal. Problema resolvido. Já que, ah, não tenho muita gaveta, não sei o que fazer, eu tenho bastante lenço. Ó, que bacana. Respirando. Fechou. Problema resolvido. E uma última que eu quis mostrar aqui para vocês também, são as necessaires, que normalmente a gente usa em viagem, né? E aí também, você precisa guardar elas, ó. Todas aqui. Você fecha a sua caixa, coloca lá em cima, no compartimento, embaixo. E problema resolvido. Então, essas caixas com tampa de plástico são ótimas. Outra parte dos meus presentes foram essas cestinhas, ó. Que elas têm diferentes desenhos. Essa é mais decoradinha, né? Essa é mais quadriculada. Elas são sem tampa, mas também são plásticas. Também tem respiro. E eu adoro elas para banheiro, tá? Para dispensa. Para você ir categorizando os seus produtos e você poder conseguir visualizar tudo aquilo que você tem. Fora isso, eu vou dar um outro exemplo, até para chinelo, que fica super legal, tá? Por exemplo, no caso dos chinelos. Ah, fica faltando um espaço. Você não tem até, às vezes, dentro do armário. Se você colocar na porta, assim, além de respirar, fica uma decoração super bonitinha, Uma solução ótima. Você vai ajeitando os seus chinelos, por exemplo, ó. E aqui, ó. O problema resolvido. Tá vendo? Ó que legal. Você vai ajeitando os seus chinelos e aí você tem um organizador de chinelo plástico, tá? Se sujar, se cair poeira, é fácil de limpar. É uma super solução. Fora isso, por exemplo, para banheiro, para categorizar os seus produtos. Porque se não, na hora de achar, até para saber validade, enfim. Então, por exemplo, ah, quero coisas de cabelo. Então, coisas de cabelo você vai colocando aqui. Então, você categorizou. Aí, você pode usar a rotuladora e escrever cabelo. Sabonetes. Então, também, você coloca aqui os sabonetes, né? E aí, você vai colocando nas suas prateleiras no banheiro. Corpo, desodorantes e tal. E assim, você consegue uma categorização muito bacana, tá? Nos seus produtos, a mesma coisa. Estão abertos, é de plástico. Então, com oscilação de temperatura do seu banheiro, não tem problema de mofar, de caixa, de papelão, enfim, tá? Essas caixas, essas cestas organizadoras, desculpa, são excelentes para banheiro. Fora isso, vamos para a dispensa. A mesma coisa, porque se você começa a colocar na dispensa os seus produtos, digamos, assim, você tem aquela super profundidade, você coloca os seus produtos assim, a probabilidade de você não ver, né? E de comprar as coisas em duplicidade, perder validade, ter que jogar seu produto fora, é gigante. Então, com essas cestinhas, o que você consegue fazer? E categorizando por assunto. Então, digamos assim, tudo que é farinaço, você coloca aqui, então, com as suas farinhas aqui. Está vendo que você está conseguindo enxergar? Sei lá, grãos, você tem arroz e tal. No caso, eu posso usar uma também dessa largura, tá? Eu vou colocar arroz. Aí você tem condimento, geleias, enfim. Então, você vai, vamos pôr uma aqui mais baixa para poder visualizar. E aí você vai categorizando, tá? Então, isso na hora da dispensa ajuda muito. É uma economia financeira. Porque, normalmente, se a gente vai empilhando e vai colocando, aproveitando a profundidade e lotando com um monte de coisa sem fazer essa categorização, você acaba perdendo seus produtos ou comprando coisa em excesso que você não precisa. Então, eu adoro essas cestinhas para dispensa. Bom, e finalizando, meu presente lindo, essa linha toda transparente que eu amo, que é a linha Diamond, que eles falam que é uma linha modular. Por quê? Porque você vai colocando na sua gaveta de acordo com a sua necessidade. Então, são vários tamanhos e você vai montando de acordo com a necessidade do espaço que você tem, com a sua necessidade dos produtos, enfim. Então, por exemplo, eu amo elas para material escolar, tá? Então, por exemplo, olha que legal. Nessa pequenininha você coloca os clips. Gente, isso ajuda muito. Na hora que você está precisando de alguma coisa, está no meio de um trabalho, em vez de você ter que ficar procurando as coisas, né? Isso ajuda muito. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui você pode colocar os lábios, que ela é mais comprida. Nessa daqui você pode estar colocando esses materiais, que eu te vi na borracha. O que mais? Nessa daqui, olha. Essa linha é muito legal, tem super fácil de montar, tá? Vamos tirar os róbulos aqui. E, por exemplo, nessa daqui, você coloca... Deixa eu tirar aqui o papel. Você coloca, digamos, as canetas. Olha que bacana, gente. Você abre a gaveta, dá até gosto, sabe? Você consegue achar tudo muito fácil, tá? Tirando material escolar, vamos passar para uma outra solução. Olha, sabe nos banheiros, ou maquiagem, ou tivelas, elásticos, que é uma coisa que nós mulheres temos em grande quantidade, né? E se a gente deixar misturar, vira aquela miscelânea de coisas em toda a gente. Clips de cabelo, elásticos. Ó, vai ficando tudo separadinho, ó. Os grampos. Olha como é vida. Piranhas. De repente, aqui você pode colocar faixa, você pode colocar redinha de cabelo, você pode colocar as próprias escovas, os pentes. Então, assim, é muito legal. Tiara, tá? Então, é uma excelente solução para a gaveta. Fora isso. Vamos pensar nas maquiagens. Gente, quantos tipos de maquiagem a gente tem? A variedade de coisas. Então, você tem batom, você tem máscara, você tem lápis, você tem gloss, você tem lápis de boca, você tem pincéis, você tem os corretivos, enfim. Se você mistura tudo, gente, na hora de achar alguma coisa, você fala, meu Deus do céu. Então, por exemplo, você vai categorizando, ó. Deixa eu pegar pequenininha. Então, por exemplo, os batons, os pincéis, as paletes, que são maiores, você separa o que é corretivo, máscara, delineador, lápis, sombras, digamos, tá? Gente, isso, assim, é um alívio, né? Na hora de procurar, de se maquiar, tudo isso você ganha um tempo, é um alívio gigante. É uma solução muito legal e que você vai colocando na gaveta de acordo com a sua necessidade. É uma linha excelente que eu super recomendo, tá? E aí, também, é... E por último, essa linha transparente pra geladeira também, com respiro. O transparente pra geladeira é sensacional, ajuda a localizar muito rápido, tá? E aí, por exemplo, olha que bacana, essa com alça, ó, pra geladeira, você colocando seus iogurtes, você coloca o de validade menor pra frente, né? Você consegue visualizar tudo, tem essa alça pela profundidade da geladeira que você consegue pegar. Então, assim, eu amei o meu presente da Paramon. E eu queria que vocês soubessem como que esses materiais organizadores ajudam a gente no dia a dia. E por serem de plástico, com respiro, facilitam muito na hora de limpar, na hora de não danificar as nossas coisas. Não vai ficar fechada, vai respirar como a gente precisa respirar. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado.